Oi gente, eu vou ter que ir no mais um vídeo, eu nem regravar agora, eu acabei de chegar na rua, daí comigo, atrás de mim, chegou essa caixa aqui, que é da Natura, daí eu resolvi vir fazer um unboxing com vocês, e vou abrir, ficou com minha caquinha aqui, e chegou, e gente, vocês sabem que eu só compro na promoção, e eu comprei um perfume que eu queria faz muito, muito tempo, porque esse ano eu decidi fazer o seguinte, eu vou comprar o que eu realmente quero, porque, deixa eu arrumar aqui, que eu tô até um pouquinho bagunçada, gente, nós estamos em casa, né, de amiga pra amiga, vamos conversar, decidi comprar o que eu quero, porque eu tenho uma lista, e todo ano eu não consigo concluir o que eu quero comprar, acabo comprando outros lançamentos, outros perfumes que surgem em promoção, enfim, mas eu preciso e quero dar prioridade a alguns perfumes que eu já quero faz muito tempo, estão na minha lista, e eu acabo sempre deixando pra depois, igual os lançamentos, eu compro alguns, já vejo pelas notas, eu vejo por valor, não consigo comprar todos, e nem quero todos, porque eu não gosto de todos os perfumes, e ninguém gosta de tudo, né, e eu tenho que comprar um perfume só pra poder mostrar pra vocês, hoje não é o objetivo do meu canal, até porque tudo aqui, 98% do que eu mostro pra vocês, 95% é comprado, eu ganhei uma coisinha ou outra, mas é comprado. Então tá aqui a caixa, e eu vou mostrar pra vocês, e vou deixar passando o preço, porque não veio notinha, é, tá bem sem nota, não veio a nota pra poder eu falar pra vocês quanto custou, mas eu deixo o preço passando de tudo. Vou começar mostrando o refil do manga rosa e água de coco, que eu achei que até nem tivesse mais um catálogo, porque o meu acabou, vocês viram, né, daí eu comprei refil pra poder colocar lá na embalagem, mas tinha ele no, comprei no aplicativo, e tava super baratinho, já aproveitei e comprei. Daí eu também comprei esse outro aqui, que é o Baby Cream, da linha Faces, eu chutei, a minha cor, eu sou muito branca, né, como vocês podem ver, a minha cor é a primeira ou é a segunda mais clara. Agora eu não sei se eu peguei a primeira ou se eu peguei a segunda, vem nessa embalagem, mas depois eu vou mostrar pra vocês se deu certo, se não deu certo. Eu tô até colocando um pouquinho aqui na minha pele. Ah, eu acho que vai dar certinho, depois eu conto pra vocês o que eu achei, porque eu tô sem, né, eu tenho um da L'Oreal, mas ele ficou muito laranja no meu rosto, então assim, eu tenho que ficar misturando ele com base, ou de repente, às vezes, eu costumo misturar com protetor solar com cor, e não acho muito legal ter que ficar preparando um produto pra usar. Comprei também essa embalagem bem grande desse condicionador aqui, ó, da linha Soul, que eu acho perfeito, tanto shampoo, condicionador, quanto a máscara. Eu só comprei o condicionador porque eu devo ter uns 4 ou 5 potes de máscara e mais um cronograma, o que eu já acho que é muito. É, eu não gosto também de ter muita coisa parada. Então assim, condicionador, eu só tenho dois, um tá acabando e o outro tá na metade. Como eu gosto muito dessa linha aqui, fica perfeito no meu cabelo, eu comprei o condicionador pra passar depois da máscara, né, pra poder selar os fios. E esse daqui diz que é pra cabelos danificados, tingidos e alisados. Vocês sabem que meu cabelo, sempre falo pra vocês, ó, eu sou bem loira mesmo, porém, eu faço o contorno dele pra dar uma iluminada. Inclusive, eu tô precisando fazer porque faz muito tempo que eu não faço, mas assim, o loiro dele é esse loiro que vocês estão vendo mesmo. Quando eu faço o contorno dele, fica um pouquinho mais claro nessa parte, porque quando eu jogo, eu gosto de dar uma iluminada, mas o tom é esse mesmo. Mas como ele tem química, né, eu acabo usando e esse daqui é perfeito. Esse aqui é de 400ml, eu comprei o grandão dessa vez que o preço tava acontecendo bastante. E aí eu também peguei, esse aqui é um duo super brilho, que é da linha Faces. Eu vi que era sombra e iluminador. Aí eu peguei dessa cor aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vê se vai aparecer bem. Ó, tá bem clarinho, né? Mas é, tem um aqui que é o mais douradinho, eu acredito que é o iluminador e o outro é a sombra. Só que isso aqui, gente, a gente pode usar como sombra ou como iluminador, né, ele é multiuso mesmo, multifuncional. Você pode usar da maneira que preferir. Eu achei lindo esse tom. Eu acho que todos dois, eu acho que até pra dar uma esfumaçada, assim, vai ficar bem legal. E depois eu conto pra vocês também, tava com preço muito bom. E a gente tava namorando um tempinho, né? Lá no site, na verdade no aplicativo, e daí dessa vez consegui comprar. Comprei também essa duplinha, comprei hidratante, gente. Mas acabou uns dois ou três, porque eu não queria comprar enquanto não acabasse. Eu acho que acabou uns dois ou três, daí eu decidi comprar. Esse aqui que é o lançamento, que é o capim-limão e hortelã. Eu vou ver agora, assim, eu testei por sachê, né? Eu vou ver se eu testando aqui, eu sinto diferente, porque eu não tinha sentido hortelã pelo sachê, porque é bem pouco. Vamos ver se eu vou sentir usando ele assim, né? Ele tem 400ml, ele estava num preço incrível. O que eu comprei foi um kit junto com o Splash. Eu vou bem borrifar o Splash, pra ver se tem o mesmo cheirinho. Aqui diz que é um cítrico leve. Eu vou bem borrifar ele, porque o hidratante eu consegui testar com o... Nossa, que delícia! A amostra, né? Aquele sachêzinho que eles dão. Engraçado que aqui no Body Splash, eu consigo sentir a pegada mentolada do hortelã. Uma menta é hortelã mesmo aqui também, né? Capim-limão e hortelã. Gente, deixa eu saber nos comentários se no Splash vocês também sentem, se vocês sentem no hidratante, porque no hidratante eu não senti, mas como eu falei pra vocês, eu vou usar ele, esse daqui, né? Nossa, gente! É a minha pegada sempre o verão mesmo. Agora o tono chegou, né? Mas ainda tem dias muito quentes. Nossa, que delícia! É o cheiro que eu gosto. Isso aqui, pra mim, faz um estilo até de uma aromaterapia, porque me refresca e me acalma. Então, eu comprei esse kit que estava num preço muito bom. E agora, por último... Ah, vieram algumas amostras também de brinde. E essas amostras eu junto, que eu vou contar pra vocês. Lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, que é o arroba esse perfume comigo, eu sempre separo todo mês um ou dois kits, depende do que eu tiver. Assim, mas são perfumes de desapego, não são novos. São perfumes meus, que eu estou desapegando, e eu faço as minhas cheirosas engajadas. Porém, hoje eu ainda não consigo enviar para vocês de todo o Brasil. Então, as meninas da minha cidade aqui, que já sabem, que me acompanham, eu sempre vejo quem tá comentando mais, quem tá assistindo aqui também no YouTube, quem está engajando junto comigo, e eu separo esses kits e dou para as meninas. Esse mês eu ainda não separei, mas como vieram algumas amostras, eu acabo guardando essas amostras que eu também mando. Antes de mostrar o perfume que eu queria há muito tempo que eu comprei, vou mostrar as amostrinhas. Vieram três dessa daqui, que é o Luna Força, que é o lançamento que eu já tenho. Do primeiro, o Mor, que sempre vem. Essa aqui é a amostra que sempre vem. E veio de um outro aqui. Olha, o essencial único, masculino. Esse aqui eu vou conhecer, porque eu só conheci do feminino. Então, vieram nove amostras. E por último, o meu perfume, que eu não vou abrir, porque depois eu quero gravar um vídeo abrindo ele. É o Essencial Supreme, que fazia muito tempo que eu desejava esse perfume, desde que eu conheci por uma amostra. E ele sempre foi ficando para depois. Por quê? Eu não sei se ele custa duzentos e pouco, mas ou é cento e muito, porque a cento e pouco é só ter cento e cinquenta, tá, gente? Se passar de cento e cinquenta e um, já é cento e muitos. Vamos aprender. Eu não sei se ele é cento e poucos ou cento e muitos. Só que eu paguei cento e poucos nele. Esse aqui eu acho que foi cento e doze, mas vou deixar passando para vocês. Achei um preço muito bom. De um perfume que eu queria fazer, fazia já há muito tempo. Então, amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por estar comigo e me assistir até aqui. Um grande beijo e até o próximo. E aí Obrigado.